Sabe aquele sorriso no rosto de quem acabou de descobrir tudo aquilo que faltava? Então, imagina três rostos assim. Ainda era difícil de entender o que estávamos criando naquele momento, mas o mais estranho é que já sabíamos que, independente do que fosse, era o que levaríamos para o resto da vida. Era uma sensação de liberdade e poder misturados. Tínhamos descoberto o caminho para os nossos sonhos. Tá, era o primeiro passo desse caminho, mas a gente já conseguia se imaginar no final dele. E tudo isso por causa de uma música. Claro que não era qualquer uma, era simplesmente a primeira que começávamos e terminávamos juntos. Foram horas escutando ela sem parar, na tentativa de entender o que tinha acabado de acontecer ali. Num telhado de uma casa, em plena madrugada, de um dia qualquer da semana. E o tempo para isso foi curto, até porque o ônibus da faculdade não atrasava no ponto, e o dia seguiria dele em diante como qualquer outro. E sabe aquele sorriso no rosto que ele falou lá no começo? Ele foi de ônibus para a faculdade, voltou e dura até hoje. E olha que é difícil ser feliz às 5 horas da manhã. Eu quero tentar mostrar pra você, e deixar eu ir. Eu quero comprar o rio, e deixar você saber. Eu quero voar para você, e deixar eu ir. Eu quero encontrar o sentimento, e deixar eu ir. E deixar eu ir. e deixar eu ir. Eu quero comprar o rio, e deixar você saber. e deixar eu ir. E deixar eu ir. E deixar eu ir. E deixar eu ir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente não vai contar qual música era. Não agora, pelo menos.